Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, estamos aqui na Clínica Morada dos Animais, ao lado da doutora Família Nacergaço, para realizar a avaliação desse consílio. Na verdade, ela já realizou a avaliação, nós vamos mostrar as fotos ao lado do vídeo. Ele foi resgatado no semáforo da Nações Unidas, próximo ao Conferência Rodoviária. E agora a doutora vai explicar o que ela pode observar nesse caso. Boa tarde a todos. Ele é um cachorvinho que aparenta ser hitoso, tem alguns dentes quebrados e também não tem alguns dentes. Ele está bem cheirosinho, as meninas relatam que desde quando resgataram ele já sentiram que ele estava cheiroso. Então, provavelmente pode ser que alguém tenha um tutor e esse tutor cuide bem, tenha dado banho recentemente. Então, se alguém estiver vendo esse vídeo e reconhecer esse cachorro, ele estava nas mediações da Nuno de Assis, Nações Unidas. Então, provavelmente ele deve ter um grupo. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.